Estou muito feliz, porque neste momento estamos começando agora mais uma Fritada! Muito obrigado pela presença de todos, estamos fazendo a primeira Fritada, essa Fritada é histórica, porque é a primeira Fritada na minha cidade, em Curitiba, e na minha casa de shows, que é a The House, então eu estou muito feliz, porque é um projeto que eu faço há bastante tempo, e vocês vieram aqui hoje conferir, participar, não é fácil para fazer a Fritada, então eu vou pedir para todos vocês que estão assistindo, vai lá, se inscreve no canal, aciona este sininho, compartilha, comenta, convida os amigos, porque a Fritada é isso, e hoje vai ser brabo, tá bom? Muito legal, hoje é uma Fritada até que tem um certo risco, né? A gente sempre fala, né? Porra, quando alguém briga, porra, fechou o tempo, então Curitiba é o lugar ideal, porque aqui o tempo está sempre uma bosta, né? Hoje mesmo está foda, né? Então para a gente começar essa Fritada, senhoras e senhores, eu quero chamar aqui os comediantes dessa noite, começando por ele, que é a prata da casa, aqui de Curitiba, Tiago Souza, venha para cá! Ela é a nossa dama do ukulele, da Núbia Lauro! Mais um que é daqui de Curitiba também, Eduardo Jericó! E o nosso querido psicopata da comédia, que já faz parte do nosso elenco fixo, Muito Barulho, para Pedro Lemos! Tivemos uma baixa, Emerson Ceará, teve um furúnculo na bunda e tivemos que sacrificar. Senhoras e senhores, antes da gente começar, eu quero muito o que eu pedi para a produção, para o nosso diretor, por favor, vamos fazer uma intro, vamos fazer uma introdução. O vídeo do Vandy, por favor. Vanderlei Silva é o ex-lutador brasileiro que atuou no UFC, é o rei do Pride FC e hoje veio aqui TNC, Tomano, bom, quer dizer, Vanderlei é um lutador de MMA, especialista em Muay Thai e trocação. Desde pequeno, fazia troca-troca com os moleques do prédio, porque para ele vale tudo, menos beijar a lona. Vanderlei detém o recorde de vitórias, nocautes e defesas de título enquanto era lutador no Pride, mas depois que se aposentou, foi só derrota. Perdeu a aposta no time do Curitiba, perdeu a eleição para vire a dor e, claro, perdeu os cabelos. Apesar de ser coroa, protagonizou o primeiro vídeo do TikTok no Brasil, em sua luta contra Vitor Belfort, que só durou 44 segundos. Mas Vant é um verdadeiro guerreiro, está aqui hoje para levar mais porrada, nocautear o mau humor e finalizar o mimimi. It's time! Diretamente da The House, em sua terra natal, Curitiba, Paraná, chegou a hora do Vant enfrentar a... It's time! Senhoras e senhores, então agora eu não quero aplausos, eu quero desespero para receber o meu amigo, Wanderlei Silva! Vem pra cá! Aí, Band! Caralho, diretor, tinha que botar ele tão perto assim. Porra, o cara pega um gancho de direita aqui, certinho na minha cara. Mas muito obrigado, valeu, Wander, obrigado demais por você estar aqui. Caralho, estou bem feliz mesmo, porque hoje é um dia incrível, quase que uma realização aqui pessoal, para fazer a primeira fritada, como eu falei, primeira fritada aqui na minha casa de show, em Curitiba, que é a minha cidade. Então, o que a gente fez questão de chamar ele? O cara que é daqui, que já representou o Brasil no exterior, que é muito respeitado, um dos grandes, maiores nomes da história do MMA, mas o Anderson Silva cagou para a gente. Mas cagou. O cara, tipo, não respondeu o WhatsApp. Aí eu falei, galera, vamos de Vant. Mas vamos falar a verdade, tem uma semelhança, assim, entre o Wanderlei e o Anderson Silva, né? Que o Wanderlei também afina a voz. Principalmente quando cobram dele o exame anti-doping. Aliás, devido às grandes exibições, Pride, né? Pô, o Wanderlei ganhou vários apelidos. E um dos apelidos dele eu achei incrível, que é o The Ex-Murder, né? O que é o Ex-Murder? É o assassino do Machado, né? Por quê? Porque ele é foda? Não, porque não pode ver um pau em pé que já quer derrubar. Calma, senhoras e senhores. Todo mundo sabe, obviamente, que o Wanderlei não é gay, pelo contrário. Ele é bolsonarista. Comeu o Renan 04 por amor à pátria. É o que a gente chama de brincadeirinha, tadinha. Wanderlei é o assassino do Machado, senhoras e senhores. É tipo o Jason do Sexta-feira 13, né? Com a diferença que o Jason sabe que é feio e usa uma máscara. Mas o Wanderlei é um dos maiores lutadores da história, senhoras e senhores. 34 vitórias. Ele já põe mais gente pra dormir que o show do Eduardo Jericó. Ele teve também uma luta muito histórica. Todo mundo lembra da luta dele com o Vitor Belfort. Perdeu em 15 segundos. O cara foi tão vergonhoso que o Whindersson viu aqui no Rio e falou Ah, eu também posso lutar. Aliás, isso é foda uma luta do Vandy com o Whindersson. Já pensou? De um lado, um cara que se acha engraçado, com umas tatuagens escrotas na cara, e do outro lado, o Whindersson. Wanderlei é o ídolo no Japão, senhoras e senhores. Ídolo. Esse cara não pode sair na rua no Japão. Os japoneses são loucos por ele. Assim como são loucos pelo Ayrton Senna. Ou seja, tá provado que os japoneses adoram ver um brasileiro tomando pancada na cabeça. Outra coisa que ele tem em comum com o Japão é que já tomou bomba pra caralho, né, Vandy? Tomou mais bomba que a Ucrânia e o Ramaz junto. Outro apelido do Vandy que todo mundo conhece é o cachorro louco. Isso porque sempre que ele tava imobilizando o adversário, ele aproveitava pra dar aquela cheiradinha no cu, né? Por isso que nunca finalizou uma luta. Wanderlei Silva. Tem uma história bonita. Se inspirou, ele fala muito, se inspirou muito na mãe dele. E assim como ela também, acabou ganhando a vida se agarrando com outros homens. Wanderlei Silva, senhoras e senhores. Cara violento. Cara que dá porrada, chute na cara. A mãe também gostava quando finalizava na cara. A vida desse cara não foi fácil. Desde pequeno, sempre todo arrebentado, supercílio arrebentado, sempre todo roxo. O pai dele falava, para com isso, cara. Você não vai chegar em lugar nenhum. Arruma um emprego. Mas hoje Wanderlei Silva está aqui pra provar que o pai dele tinha razão mesmo. Wanderlei passou por uma cirurgia facial. Caralho, cara. Ele fez várias harmonizações. Ele é uma boa propaganda pra harmonização facial. Tipo a advertência. Pode acontecer isso. O Estênio Garcia falou, nem fudendo. Já fez tanta cirurgia facial, quando ele toma um soco, faz barulho de plástico bolha. Wanderlei tem um filho que é lutador também, que chama Thor, que eu achei estranho, que eu achei que o Xeré que era pai do Hulk. Também tentou ser político, vocês lembram? Wanderlei Silva tentou. Que é outra profissão. Tentou ser deputado. Que é outra profissão que também vale tudo. E também envolve assalto pra caralho. Mas perdeu as eleições. Perdeu parece que no horário eleitoral ele tinha só sete segundos. Mesmo com mais sete, ele ia perder pro Victor Belfort. É o tempo que ele precisa. Ele adora passar as férias no Rio, que é o único lugar que ele consegue ver o Belfort roxo. Torcedor do Coxa, senhoras e senhores! Ô, Wanderlei, não bastava apanhar só no ringue? Tinha que levar isso pra vida também? Mas achei muito legal quando você apostou, você fez aquela aposta do time do Curitiba, né, cara? Que tal? E aquela aposta ficou famosa. E eu fiquei pensando, né, cara? Pô, mas quem que vai cobrar uma aposta do Vandy, né, cara? Quem que vai, um agiota, vai falar assim, não, pega dois caras e vai dar porrada nele. Não vai, cara. Quem que vai ser louco de querer botar medo? Eu acho que o único jeito, sei lá, de fazer o Vandy ficar com medo e correr, é se pedir o exame antidoping. Senhoras e senhores! Pra gente começar... Eu quero chamar o nosso patrocinador, então, eu quero chamar aqui a nossa Fritadete, que também é de Curitiba, Gi Rocha, venha pra cá! A Gi Rocha, senhoras e senhores, vai entregar pros nossos... os nossos fritadores da noite, uma camiseta da Insider. A Insider é essa camiseta que eu tô usando aqui, ó. É uma camiseta que não amassa, não tem cheiro, ela é antibomba, ela... ela é um figurino básico, você pode ir no gato preto com ela, voltar, que não vai ter aquele cheiro de perfume. Ela não tem cheiro, você pode suar com essa camiseta. Eu tô usando essa aqui já faz 15 dias. Essa camiseta da Insider. Vand, essa é do teu tamanho, tamanho Big Little Bustard. E Gi, Gi Rocha, quer dar um recado pra galera aqui, Gi? Boa noite, pessoal, tudo bem? Quero primeiramente agradecer o Diogo, né, por a oportunidade de estar aqui hoje, e ainda mais numa fritada com o Vanderlei e Silva, que não é fácil, né, gente? E o rosto dele é meio estranho, né, ele é meio feião. A conclusão que eu cheguei é que ele treina a porrada na própria cara. É, eu tô bem feliz, gente, também, porque é uma oportunidade pras mulheres, né, que o Diogo tá dando, e feliz mais ainda porque a Danúbia tá tendo um destaque muito grande, gente. E, assim, né, a Danúbia, o destaque dela, assim, vamos dizer que é diferente de todos os outros, né, porque ela toca punheta pros comediantes, né? É, ela só não conseguiu tocar ainda pro Danilo Gentili, porque quando ela chegou o Diogo já tava tocando, né? Eu vou ficando por aqui, gente, muito obrigada! É isso aí, galera! Gi Rocha é a nossa fritadete, e se você agora entrar no site da Insider, coloca o código FRITADA e você vai ter 12% de desconto em qualquer peça, qualquer peça, não são só camisetas, tem tudo, tudo, shorts, tudo da Insider é demais. Então agora vamos começar a fritada, valeu Insider de estar junto, parceria braba, quero chamar ele agora, sim, de Curitiba, Prata da Casa, os dois começaram juntos, Pedro Lemos e Tiago Souza, começaram juntos aqui em Curitiba, o que prova que o fracasso é contagioso, senhoras e senhores. Os caras não chegaram a lugar nenhum, cara. Você bota no Google, o Google manda tomar no cu quando vocês botam o nome dele. Então eu quero muito barulho para o nosso primeiro fritador da noite, Tiago Souza. Venha pra cá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tá, legal. Ficou esse clima legal, Gi. Parabéns. Eu tô feliz de estar aqui. Primeira fritada que eu faço, já com o Vanderlei Silva. Puta. Da Palmirinha ninguém quer me chamar, né? Mas eu tô feliz de estar aqui. Eu tô feliz de estar aqui. Eu tô muito feliz de estar fazendo essa fritada. Eu gosto da fritada, acompanho, assisto. Eu tô muito feliz de estar aqui porque é o único show que eu posso chegar, sacanear um retardado e não ser cancelado por isso. Eu adoro. Mas eu vou dizer que eu acho uma puta irresponsabilidade do Diogo deixar o Vanderlei Silva tão perto sem focinheira. Falei, porra, você quer me fuder? Tô feliz de estar aqui com dois conterrâneos. Dois conterrâneos mesmo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Dois caras que eu admiro muito. Um que saiu daquele voo Curitiba foi pra fora fazer o Brasil inteiro rir vendo a TV. E outro é o Diogo também, que tá aqui. Mas eu gosto. O pessoal perguntou muito pra mim assim, Tiago, você não tem medo não, porra? Você não tem medo do cara ficar puto? Eu falei, não. Não, mas vai que ele fica puto e quer bater em todo mundo. Eu falei, ah, o máximo que eu vou ter que fazer é correr mais rápido que o Pedro. Porque não me parece muito difícil. Pedro não tá correndo mais rápido que a diabetes dele. Não é possível que eu vou perder pra isso. Era porém, mas o Ceará também tá aqui, né? O Ceará não vê que o Diogo insiste em mandar o convite por escrito. Ele não sabe ler direito. Todo mundo fala do Diogo que ele é velho. Todo mundo fala que o Diogo é velho. Eu acho até chato ficar falando isso. Porque ninguém fala dessa careca que ele tenta cobrir há 15 anos e não consegue. Alguém precisa falar pra ele. Não vai pegar mais. Ele vai em tanta clínica de implante que eu acho que ele tá ouvindo a mesma coisa que o Vandy ouve do psiquiatra dele. Não tem nada que a gente possa fazer mais. Não tem mais nada que a gente possa. Chama ele de cachorro louco, né? Chama o Vandy de cachorro louco. Que faz sentido porque ele é agressivo, né? Ele baba. E ele só consegue tirar a temperatura pelo cu. Quer dizer... Vocês já ouviram o Vanderlei Silva falar? Vocês já tiveram... Sem legenda. Vocês já ouviram ele falar sem legenda? Eu conversei com ele no camarim a primeira vez. Eu entendi daí por que é cachorro louco, né? Porque ele abre a boca e parece que ele tá latindo. Eu falei, porra, tem que trazer o Dr. Petty pra decifrar o que ele tá falando. Mas o César Milan... Cantador de cães... E o Vanderlei sempre teve um estilo muito agressivo de luta mesmo. Ele ia pra cima, ele ia pra cima sem medo de tomar porrada. O que faz total sentido com essa cara também. O que de pior podia acontecer, né? Alguém bater até arrumar. Falaram, bom, não. E eu não sei se vocês fizeram as contas, mas nesse tempo que eu tô aqui ele já tinha perdido umas três lutas pro Vitor Belfort. Quatro agora. Ele escreveu um livro também. Ele escreveu um livro que foi traduzido pro inglês. Já eu vi que foi traduzido pro inglês. Tô esperando sair a tradução pra português ainda. pra eu comprar. Mas eu achei muito bom. Ele teve a ajuda de dois jornalistas. Eu tava pesquisando sobre isso. Um pra traduzir o que ele tava falando. E outro pra explicar que biografia não pode ser livro de colorir. Ele falou, não dá pra ser isso. Acredita em signo também. Quem diria, né? Acredita em signo. É canceriano. Era, né? Até tomar tanta porrada na cabeça. Ele virou sagitário hoje. Metade gente e metade cavalo. Eu tenho certeza que ele tá pensando e a outra metade é o quê agora? Não. Ficou puto com o Bolsonaro, né? Nas eleições. Aí ano passado ele ficou muito puto. Porque ele foi pra frente do quartel. Quer dizer, você vê como pancada na cabeça afeta mesmo. Eu falo, não, não afeta. Lógico que afeta. Ficou puto, né? Falou o Bolsonaro. Se você não ia fazer nada, por que que não avisou? É lógico que ele não falou assim. Ele falou... Foi a mesma coisa que o Vitor Belfort pensou na luta. Falou, porra, se não ia fazer nada, avisasse que eu não vinha. Deixa eu estar fazendo isso. Ele falou também que ele queria que o cérebro dele fosse estudado, né? Desculpa, é que eu falo o cérebro dele, já me pega. Já fica um pouco... Ele falou que o cérebro dele fosse estudado pra mostrar o efeito dos esportes. Mostrar o efeito do esporte no cérebro do ser humano, das pancadas que ele recebeu na cabeça. E eu achei maravilhoso, porque é o mais perto de um estudo que o cérebro dele vai chegar. O mais perto. Ele falou o seguinte, eu li numa entrevista dele, até queria dar os parabéns pro profissional que traduziu o gemido do tropeço. Eu sei que tava ensinando um gorila a falar. Ele disse sobre os sintomas da demência pugilística, né? Que ele não... Foi difícil, até porque... Difícil mesmo, porque ele já nasceu com demência. Eu falei, bom, não foi o soco o problema. Ele tem o filho dele também, o filhão dele luta, o Thor luta, já tá lutando e tal. Tá no universo da luta, fala inglês bem pra caramba, bate em todo mundo. Ou seja, claramente puxou a mãe. Claramente puxou a mãe. Rolou notícia também que ele ia voltar a lutar contra um físico turista. Quer dizer, o cara não tem limites, né? Apanhou do Vitor Belfort, que é apanhada feiticeira agora. Para que é apanhada a família inteira. Falei, o que aconteceu? Deixa eu ver a hora de parar. O Vand já lutou com muito cara foda. Isso que é, eu queria fechar falando isso. Ele já lutou contra muito cara foda. Ganhou de muito cara foda também. Mas se eu olhar pra carinha dele, você vê que a maior luta e a maior vitória que ele teve foi contra a síndrome de Down, olha. Parece? Gente, obrigado, eu fui por aqui. Valeu, obrigado. Senhores e senhores, eu só vou chamar o próximo fritador da noite, que eu podia ficar horas falando sobre ele, mas não tem nada pra falar dele. Então, Eduardo Jelicó, venha pra cá. Eu fui escalado aí nos 44 do segundo tempo pra substituir o Hermerson Ceará, como já falaram, né? Que o Ceará não sabe ler, não conseguiu entender a mensagem. E olha que a mensagem foi por áudio. Falar do Vandy é uma enorme satisfação. Eu tô muito lisonjeado. Deixar bem registrada essa parte, tá? Que eu tô muito lisonjeado. Daí eu vou começar. Eu antes, eu preparei algumas piadas pra falar sobre o Vandy. Aí eu fiquei muito com medo, muito, muito, muito com medo. Mas depois que o jogo começou, eu falei, ah, dá pra fazer. Muita gente não sabe, mas a primeira experiência do Vanderlei Silva foi no tatame. Por isso, inclusive, o apelido é Cachorro Louco. Ele não podia ver um tatame que ele ficava de quatro, babando. Dizem que ele inventou até a chave de rola. Depois que ele segura, não solta mais. Brincadeira, vai. Porra, ele não podia ficar do lado, cara. Vou falar pra lá. Mais uma encarada dessa, eu cago. Vanderlei Silva, atleta de MMA, cujo apelido para intimidar os oponentes é Cachorro Louco, né? Apelido que não intimida em nada, né? Quem intimidar tinha que chamar de caramelo. Tem muita gente que não entende, pergunta pra um motoboy. O Vanderlei Silva levou tanta porrada na cabeça que as sequelas vieram. Os sintomas já começaram e não demorou muito, né? Não demorou. Como já mencionaram, ele saiu candidato a deputado federal. Ele tinha como lema, Pelo esporte que inclui, Pela segurança que protege, Pela saúde que garante a vida. Não ganhou. Porra, um cara que tem o apelido de Cachorro Louco, Você esperava o quê, meu? Tinha que ser pela pancadaria na bandidagem, Pela pancadaria nos motoristas que usam o carro com volume no máximo, Pela plástica na orelha de atleta de MMA. O Vanderlei Silva, além de grande lutador, É atleta também, Ele é um grande empresário, Investidor, Uma das principais marcas é o Don Kibab. Olha aí, é verdade, é um restaurante incrível de comida árabe, acho bacana, mas não seria bacana se ele fosse, sei lá, dono de uma barraca de cachorro quente? Ele já poderia ter até um slogan com a concorrência, a Uau é para os fracos, aqui é cachorro louco. A orelha do Vanderlei Silva deveria ser usada como expressão popular, vou explicar, quando alguém vem pedir uma grana, você fala, ih, não vai rolar, está mais quebrado que a orelha do Anderson Silva, Anderson não, Vanderlei. Ninguém sabe, mas o grande sonho do Vanderlei Silva hoje em dia é poder colocar um foninho de ouvido. Vocês devem estar se perguntando, para ele poder escutar? Lógico que não, é para esconder essa orelha horrível de couve-flor. Gostaria de deixar registrado que o apelido cachorro louco não deveria ser para o Vanderlei Silva, não deveria, deveria ser para o Lioto Machida, porque o Lioto Machida que toma xixi. Tem um vídeo do Vanderlei Silva que é um viral, tem um vídeo dele, vocês podem procurar no YouTube, é um viral, é um vídeo para, o título lá é Bota para Dormir, Bota para Dormir. Eu sei que agora vai ter muito pai procurando esse vídeo, Bota para Dormir, o que é o Bota para Dormir? Tem um confronto, dentro do camarim, dentro de onde? Vestiário, é, Vestiário. Queria só quebrar o gelo, Vandi. E esse vídeo do Bota para Dormir, o que é que acontece? Os caras estão lá no vestiário, e aí tem um confronto lá, e aí os caras começam a sair na porrada, e aí, bota, os caras estão colados ali, e de repente, uma voz vem e fala, Bota para Dormir. Adivinha quem que falou isso? De fato, colocaram o cara para dormir, só que o cara depois acordou. E botou uma pessoa para dormir, adivinha quem? Acho que tinha que trocar o nome de cachorro louco para ovo e dente. Se vocês acham que o apelido do Vanderlei e Silva foi ousado, teve o Machado Assassino, como o Diogo falou, Machado Assassino, mas trocaram. Algum numerólogo chegou para ele e falou, não, 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 não está bacana, não está comercial. Vamos para algo mais, assim, tipo, mais fácil, que impacta, sei lá, cachorro, ele falou, está louco? Ele, é... Eu acho que é aí que você deve investir, tá ligado? Nesse lance do cachorro louco, você tem que montar, sei lá, um pet shop, um cachorro quente, algo do tipo. Ou é isso, ou é lutar com o Popó, um dos dois vai dar dinheiro. Ó, Vanderlei, é... Espero que você tenha entendido essas piadas, né? Se caso você quiser colocar eu para dormir, vamos fazer que nem o Popó com o Bambam, 50, 50, tá? Obrigado, senhoras e senhores. Eduardo Jericó, senhoras e senhores. Veio de última hora aqui, muito obrigado, quero que você tenha topado fazer a fritada e... É, não, porque às vezes na intenção de tirar o melhor da piada, o cara tira a própria graça mesmo, né, da piada. É... Senhoras e senhores, eu quero chamar ela aqui, querida. Adoro, a nossa dama da comédia, ela faz um humor com o ukulele, ela faz música, eu adoro. Como é que eu definiria a comédia da Danúbia? É mais ou menos que nem o Pedro Lemos, assim, pesada, sem graça e desnecessária. Senhoras e senhores, Danúbia Lá. Boa noite a todos. Quero saber se tem algum homem aqui na plateia que gosta e entende de MMA, MMA, levanta a mão e fala eu. Olha, várias pessoas. O senhor aqui na frente, vou te fazer duas perguntas, o senhor me responde só sim ou não, tá bom? A primeira pergunta é... Você acha que se eu tivesse que citar três grandes nomes do MMA, eu poderia falar Anderson Silva, John Jones e George St. Pierre? A segunda pergunta é... Você acha que eu sei do que eu tô falando? Não, perguntei pro meu namorado. É porque as mulheres aqui vão entender, gente. A gente não entende muito desse negócio de luta. Eu, por exemplo, fui fazer a pesquisa aqui pra hoje, aí eu me deparei com duas siglas. Uma era MMA, a outra era UFC. Eu fiquei assim, qual que é o esporte? E que porra que é a outra? Tipo, não. Eu sou mulher, eu não poderia tá cagando um balde maior pro MMA. Eu posso dizer que como entretenimento eu acho tão merda que eu prefiro assistir o show da doutora Deolane. Eu me importo tanto com o MMA, quanto o Bruno de Lucas se importa com o Kaique Brito. Eu sei, pesado. Mas nada do que eu disser aqui vai doer mais do que a porrada que o Vanderlei levou pra ficar com essa orelha de cavalo quando quer brigar, né, gente? Apanhou, apanhou, apanhou e mesmo assim o que realmente fudeu a cara dele foi a harmonização facial. Olha isso, não parece o... Não parece o Van Diesel que morreu afogado? Aí ele perdeu dinheiro apostando no Curitiba, né, gente? Depois foi pedir pix na internet. Eu só não digo que ele é o lutador mais burro porque o Verdun fez uma sociedade com o Luiz França. Como já disseram, ele é muito idolatrado no Japão, né, também, com essa cara de Godzilla. Eu faço piada com ele, mas ao contrário dos meninos eu não tenho medo de apanhado fritado. Até porque convidado que bate em mulher eu já fritei o naldo, então tá tudo bem. Vanderlei Silva contra Belfort. Durou só 44 segundos, gente. É o tempo da ereção do Diogo. 44 segundos é o tempo que o Pedro Lemos leva pra comer uma pizza. 44 segundos é o tempo que leva pra você perceber que o Ceará não tá aqui. 44 segundos é o tempo que você consegue olhar pra cara do Jericó sem queimar a retina. O pai do Vildo Berfol não viu as lutas dele, essa luta dele, porque morreu e a mãe não viu porque ela piscou, né? 44 segundos. O apelido do Vanderlei era Cachorro Louco. Pela cara era Pug, né? Gente, obrigada. Era isso que eu tinha pra hoje. Valeu! Senhoras e senhores, e pra gente finalizar, vou chamar esse cara que eu sou muito fã. Ele faz parte já do elenco da Fridado. Ele é meio... parece o cara do Family Guy, né? Ele parece aqueles caras que vai sair numa manchete de jornal, né? Que ele mantinha... Um refém do Ramaz em casa. Tipo, atentado numa igreja. Pedro Lemos. Senhoras e senhores, muito barulho para o nosso psicopata da comédia! Venha pra cá, Pedro Lemos! Ai, ai, ai... Coisa boa tá aqui... Curitiba... Tô um pouco confuso, né? Olhei pro lado aqui, careca, inchado... Parece que tava fazendo a fritada do meu pau. Porra! É foda, bicho! Tô confusíssimo aqui! Daqui a pouco entra a minha mulher pra fazer umas piadas. Que merda é essa? Ah, falaram, né, que parece o Stênio Garcia, depois da harmonização facial. Eu concordo. O Vandy parece muito o Bino do Carga Pesada, né? Porque os dois levam um caminhão de Tora atrás. É igualzinho. Tora, abacaxi, o que tiver ali ele leva. O Vandy parece o Baby da Família Dinossauro, depois do CrossFit. Parece mesmo. Ah... Ah... Eu queria isso mesmo. Eu queria isso mesmo. Mas muito obrigado pela presença, viu? Madimbu da Shootbox. É... Cumprimentou a gente no camarim ali, mão pesada do caralho. Porra... Dá pra ser o batedor de punheta oficial do Robocop. É inacreditável. Puta que pariu, bicho. O Vandy é uma lenda no Pride, porque quem não sabe, o Pride é como se fosse o UFC do Japão, né? E o Vandy era imparável, multicampeão no Pride. Ele deformou tanto o japonês que o apelido dele tinha que ser Oppenheimer. Vandy saiu de Curitiba pra ir fazer carreira no Japão. É impressionante ver até onde um homem vai só pra ter o maior pau do vestiário. É incrível. Ele foi na creche, tava fechado, ele foi pro Japão. É isso. O Vandy começou a carreira no Vale Tudo e ele só deixou o Vale Tudo o dia que ele descobriu que no Vale Tudo não valia mamar o oponente antes da luta. Ele ficou triste. Um homem deprimido. Curitiba é terra. Já falaram aqui. Terra de grandes lutadores. Tem o Wanderlei Silva, Anderson Silva, Rafael Cordeiro, Shogun, Cris Ciborg, Diogo Portugal. Uma galera aí, realmente... O Diogo, ele é lutador, gente. Não sei se sabiam disso. Esses dias mesmo eu vi ele só de sunga com um cara montado nele. Ele falou que era jiu-jitsu. Parecia frango assado. Mas enfim, quem sou eu pra... Que carreira do Vandy. Ó, Shael Sonnen, Fedor Emelianenko, o Mirko Krokop, Kazushi Sakuraba. Olha quantos nomes o Vandy não consegue escrever. É incrível, é incrível. Realmente... O Vandy lutou pelo cinturão do UFC na categoria meio pesado. Acabou perdendo. Mas ele ganhou outro título. Ele foi campeão mundial na categoria meio burro. É muito importante esse título. Ele batalhou por esse título. Falaram já da luta do Victor Belfort, né? Muito rápido. Eu vi uma outra notícia que ele foi em outra luta. Foi nocauteado com 27 segundos. Caralho, quantas vezes esse maluco foi nocauteado? 27 segundos ficou de perna mole. Parece eu transando. Eu não acreditava. O Vandy falou em 2020, aceitou 54 milhões de reais pra lutar contra o Mike Tyson. Mas a luta não aconteceu. O Mike Tyson falou que ele não tem dinheiro no mundo que faça ele lutar com um retardado. Um homem de princípios, realmente. Enquanto o Vandy treinava pra essa luta, ele foi atropelado. Aqui em Curitiba, ele tava andando de bicicleta e um carro atropelou ele. E eu lembro muito bem, né? Porque eu tava dentro do carro e falei, atropelo ou não atropelo? O que será que eu falo? Tá muito fácil, eu vou atropelar. Bicicleta de rodinha da Hello Kitty, eu vou atropelar. Ele perguntou. Foi a segunda vez que o Vandy foi atropelado. E nas duas andando de bicicleta. É por isso que eu não faço exercício, sabia? Olha... Quantas vezes eu fui atropelado em casa, no sofá, comendo Doritos? Nenhuma, nenhuma. Buscando o ponto mais baixo da sua carreira, o Vandy foi candidato a deputado federal. Recebeu menos de 14 mil votos. E o que é o bastante pra ser o quarto eliminado da fazenda. O Vandy é bolsonarista, o apelido dele é cachorro louco. A diferença entre ele e um cachorro é que o cachorro é mais fácil de tomar vacina. Cachorro louco. Ouvimos várias teorias essa noite sobre a origem do apelido do Vandy. Eu acho que é porque quando ele fica excitado, o pau dele parece um batom. Eu acho, pelo menos. Ou que ele perdeu a virgidade com um sofá de três lugares. Eu não sei também, pode ser. Cachorro louco. O filho dele chama Thor. Porra. Até o filho tem nome de cachorro, que absurdo esse. Próximo filho vai chamar Floquinho, pelo jeito. Filho do Vandy também é lutador, seguiu os passos do pai. Podia fazer o vestibular, né? Mas quem sabe, né? Se bem que, assim, sendo filho do Vandy, tanto faz, assim, no ringue, no vestibular. O resultado ia ser o mesmo. Ele ia tomar um pau de um japonês. Não sei se vocês leram, o Vandy lançou a biografia dele. Chama Sem Coleira. Tomou tanta porrada na cabeça que eu acho que o livro podia chamar Sem Moleira. Pra mim é isso, pessoal. Boa noite. Eu sou Pedro Lemos. Muito obrigado. Caralho, estamos vivos ainda. Senhoras e senhores, afrentado é o seguinte. O cara aguenta aqui, né? Cascadura, tal, né? Wanderlei Silva. Todo mundo sabe como é que ele fala. Agora nasceu, aquela coisa. E agora é a hora dele dar o troco na gente, né? Esse é o momento. Então, senhoras e senhores, Vandy, assuma o palco, o microfone, fala o que quiser, manda a nós a merda, o que for. Senhoras e senhores, barulho para Wanderlei Silva! Tava nervoso, porque um pessoal tão sem graça desse, acho que vou ser muito mais engraçado do que eles. É, galera, confesso que a gente tem que me segurar aqui na fitada, vamos levantar e vamos descer o braço em vocês. Menos na Danúbia, menos na Danúbia, deixando bem claro. Até porque eu não quero que ela volte a ser como era antes das plásticas. Eu até pensei que isso aqui ia ser pesado. Mas foi tão chato que eu tive que lutar aqui para não dormir. Vocês me localtearam mais rápido que o Vitor Belfort. Rá, 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 que sem graça é essa aí. Nossa. Quem que... Diogo, Portugal. Existe um perigo para a gente que luta, ter sequelas, por causa das porradas na cabeça que a gente toma. Mas nem eu consegui fazer tão mal para a minha cabeça quanto o Diogo fez para a cabeça dele, com esses implantes ridículos do cabelo. Faz como eu, Diogo, assuma a careca. O seu cabelo é igual a sua importância na comédia. Já acabou faz tempo. Mas se você quiser, Diogo, eu te ajudo a votar para a mídia. A gente combina uma luta. Igual essa aí que o Idson Nunes fez com o Popó. Parece que o público gosta muito de ver o humorista corna apanhando. Eu gosto muito do Diogo. Mas ele realmente não manja nada de luta. Não manja nada de golpe. Tanto que tomou um golpe no comédia de clube que ia abrir lá em Miami com o Danilo. Não acordou até hoje do golpe. E abriu isso aqui em Curitiba. Agora é a Danúbia. Danúbia Lauro. Ela é a única aqui que poderia ser lutadora. Ela tem potencial de fazer boxe, de fazer luta livre. É que ela já tentou se matar, né? Então ela está acostumada a ir para a corda. Caralho, mano. Pesado. A Danúbia foi no programa do Faustão, na Band. Faz pouco tempo. Pouco tempo depois o programa acabou. Ela trouxe tanto problema para o Faustão que o Faustão chamava ela de Ô meu coração. A Danúbia adora fazer show com o Kulele. Desde que ela se mudou do Mato Grosso para São Paulo que ela descobriu que o negócio era ganhar dinheiro com o cu. Foi lá na Rua Augusta. Há muito tempo eu fiz um comercial para a Renault. O comercial era assim. Eu estacionava um carro, ocupava duas vagas na frente de uma academia. Aí tinham dois fortões. Eles iam lá, carregavam o carro para o lado para acertar a vaga. E uma velhinha gritava Ô folgado! Você é folgado, hein? Eu ganhei uma grana só para ser chamado de folgado. Imagine a grana que a Danúbia não ia ganhar com essa periquita folgada que ela tem. Agora era parte do Hermes do Ceará que ficou com medo, não veio. Deu a desculpa que era padrinho de um casamento que ele não sabia, mas tudo bem. Temos também o Pedro Lemos que eu nem conhecia. Bom, depois que eu vi a apresentação dele aqui eu entendi o motivo. O show do Pedro Lemos é tão vazio que a época de maior sucesso que ele teve na carreira foi na época da pandemia. O Pedro Lemos agora está morando no Rio Grande do Sul para os gaúchos verem que existe algo muito pior que o ciclone. E graças a Deus que vocês ficaram me zoando que eu não consegui me eleger que eu fiz pouco voto só tive 14 mil votos foi o suficiente para me eleger? Não foi mas já é bem maior que o público do Pedro Lemos. Eu prefiro apostar de novo no coxa Eu prefiro apostar de novo no coxa do que na carreira do Pedro Lemos. O Tiago Tiago Souza Temos aqui Temos aqui o Tiago Souza A única função do Tiago Souza no show de hoje é mostrar que o Pedro Lemos não é tão desconhecido assim. Temos os alcoólatras anônimos temos os alcoólatras anônimos o Pedro Lemos e o Tiago Souza vieram dos obesos anônimos. Sem sacanagem eu fui pesquisar no Google Tiago Comediante apareceu Tiago Ventura Tiago Santinelli Tiago Carvalho Tiago Barnabé Tanto Tiago e vocês o chamaram logo esse Deve ter sido uma promoção né? compra um ingresso e tem um dia na fritada Tiago Souza é uma espécie de irmão pobre e desconhecido do Igor 3K do Flow tem também o Eduardo Jericó que veio aqui de estepe do Ceará vocês pagaram pra ver o Ceará e tiveram que ver o Jericó Deus amém de reembolso quando eu vi esse cara chegando de barba e de boné eu pensei mas que porra essa é fritada ou a invasão do MST? eu fico imaginando se cada um de vocês fosse um lutador estaria nas seguintes categorias o Pedro Lemos é o peso pena a gente olha e pensa ai que dotse gordinho punheteiro e solitário Tiago Souza é o peso morto veio aqui só pra ocupar espaço a Danúbia é o peso galo porque é uma galinha e vive cobrindo os ovos do Diogo Portugal já o Diogo é o peso pesado aqui do elenco não que ele seja o mais forte mas porque é um peso pra todo mundo imagina que tem que andar com um velho que fica cagando e mijando nas calças a verdade é que todo mundo aqui é lutador porque fazer rir é algo muito difícil ainda mais com os políticos fazendo essa concorrência brava com a gente e essa história de que não pode mais fazer piada com nada que as pessoas ficam ofendidas eu mais do que ninguém eu mais do que ninguém sei que levaram as porradas de vez em quando só deixo mais forte e preparado para revidar estou muito feliz de estar aqui nessa fritada na minha terra com esses comediantes sensacionais mais ou menos sensacionais quero agradecer Diogo realmente o espetáculo está aqui quero agradecer a todos vocês que vieram casa cheia sold out aqui no nosso espetáculo e eu estou muito feliz de estar na minha casa e recebendo o carinho quase carinho de vocês foi muito legal uma experiência única muito obrigado Diogo sabe que eu sou teu fã já há muito tempo desde o tempo do era só que faltava quase 30 anos atrás está coroa também três maria muito obrigado pessoal essa é a fritada valeu senhoras e senhores mais barulho para o avante pela idade quero chamar aqui quero chamar a nossa fritadete Gi Rocha traga pra cá pra gente homenageá-lo aqui o Vande poder topar nessa parada a nossa fritadete vai trazer um troféu fritada pro Vande salve de palmas para o Vande senhoras e senhores Vande casca grossa topou a nossa fritada vocês foram uma excelente plateia galera fritada 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 fritada